Olá Holanda, aqui é do Carioca TV, da Idade Olímpica do Rio de Janeiro. Meu nome é Gustavo Spinelli Ojaik, estamos aqui na Sociedade Olímpica Brasileira no Rio de Janeiro. Comecei a montar aos 12 anos e sou profissional de pismo. O cavalo pra mim, ele faz parte da minha vida, não consigo ficar sem. Meu nome é Spinelli, é um nome italiano. Minha família lá atrás vem de Verona. O Brasil foi um país construído por imigrantes, então acho que por isso que o Brasil ele tem uma coisa muito legal. O Brasil ele tem de tudo um pouco. Als eerste gaat starten, você tem um aqui em beeld, onmiscenbao, Rodrigo Pessoa. O esporte brasileiro, em 2004, teve uma vitória muito grande com Rodrigo nas Olimpíadas, com Balubê. Foi uma coisa muito importante para a evolução do esporte no país. E o estoteio ele tem de af. 4 em 49, 42. Medalha de prata. O Rodrigo acabou ganhando a medalha de ouro, porque o Conor foi pego no doping. É uma coisa que eu acho difícil de acontecer de novo por um curto prazo, porque hoje em dia o esporte é muito voltado no cuidado do animal. Então as pessoas estão tomando muito cuidado em relação a doping, em relação a isso tudo. O Rodrigo, além de ser uma referência para todo o mundo hípico, eu particularmente, eu tenho um carinho muito grande por ele, tenho um respeito gigantesco por ele. Já montei com ele durante um tempo nos Estados Unidos. Tenho muita referência também com o pai dele, é um grande amigo. É um brasileiro nascido fora, pelas circunstâncias da vida do pai dele, que morava lá, que foi construir a vida dele lá. E o Rodrigo nasceu lá, mas ele é brasileiro e vai ser sempre brasileiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto